A Anvisa definiu novas regras para produtos alimentícios à base de cereais. A partir de abril do ano que vem, o termo integral só poderá aparecer nas embalagens de alimentos que tenham pelo menos 30% desse ingrediente. De acordo com a resolução da Anvisa, um alimento para ser classificado e constar no rótulo como integral, será preciso que contenha no mínimo 30% de ingredientes integrais e que essa quantidade seja superior ao dos ingredientes refinados. A proposta regulatória aprovada pela Anvisa prevê a definição de critérios tanto de composição quanto de rotulagem para que o consumidor saiba identificar o produto e que possa comparar diferentes alimentos e fazer as suas escolhas de uma maneira mais consciente. É importante uma leitura atenta e crítica em relação aos rótulos, pois alguns alimentos industrializados ditos integrais nem sempre são saudáveis ao nosso organismo. As novas regras passam a valer a partir de abril do ano que vem. Os fabricantes terão mais 12 meses de prazo de adequação para que todos os produtos venham a cumprir os novos requisitos. Para as massas, esse prazo é de 24 meses.